E aí galera, já é o outro dia né, que ele lavou o carro aqui, a gente deu rolê Ele deixou, ele deixou a noite todinha o teto solar aberto Tu chegou com o vidro aberto em casa e se tivesse com o vidro baixo tu tinha lembrado né Eu perguntei se o teto não fecha na chave, ele disse que fecha né, deve ter chegado com o vidro levantado já com ar, foi só fechar a porta Deu uma chuva grande ontem, eu acho que foi assim, foi nessa posição aqui mesmo? Um pouquinho pra trás ainda? Tinha um dedinho aberto? Tava um dedinho aberto? Eu sei que era só assim Ixi, doido, tá molhado Tu é doido? As costas estão no aspirador aí, deixando ele no sol um dia Deu uma chuva ontem né Um buraquinho ali Passou a noite na chuva, com o teto aberto Molhado é muito pessoal, piso Eu sei que era úmido, tipo alguém derramou, ele me ligou agora né Tipo uma garrafinha d'água Não sei se é pra eu tirar um filtro que tem no aspirador Misturar água com poeira que tá lá Tem um filtro dentro, será que é pra eu tirar? Não, um pouquinho não deve tá Eu levo tudo de lado Vai também aí? Não, não Passar lá no passagem, é muito Vamos passar com força assim É? Chupa nada Não tem muito pra ver Ah, dois Mandão top pessoal, ele perdeu esse bico Oitocentos reais, só a tampinha Não tem muito pra ver Não tem muito pra ver Pedalar pra não dar um vento e não bater no carro dele Não tem muito pra ver Tá gostando da câmera viu, do S21 Lembrando que é o primeiro vídeo, ele tá frio Eu mexei muito assim Tem aquele, eu sinto que dá um trancinho Tá quase entregando no iPhone pessoal Precisando da Precisando de uma loba né, tem um beirinho Ó, aqui é top Tô vendo se eu percebo esse tranquinho Tô vendo se eu percebo esse tranquinho E aí, tá muito molhado A tela sai aqui de dentro Não sei se eu acho ele muito azul pintado, muito estranho Deixa eu comparar aqui Deixa eu comparar aqui no iPhone Pode aspirar muito, viu Jafim Ou deixar ele num solzão bom É gente, ó Tá aí, ó Olha o azul do S21 Eu acho muito Parece uma pintura, uma coisa artificial E aqui é real, ó E aqui é real, ó Essa azulzinha aqui, ó Chamou muita atenção, né O céu aqui no S21 Bota o jornal em cima É, tem jornal, botou Né, saiu de linha o jornal Saiu de linha Passando o pretinho? É, só o pretinho Tu não aspirou nada não, Beto Não, não aspirou nada não Foi? Pode segurar aqui meia hora Vum, vum, vum Inspirador? Aham Ou se você é satisfeito Ou se você não quer deixar 100% Pode melhorar, mas Acho que é o tempo mesmo E um sol bom agora É, eu pego lá e tava lá Faz o seu jornal, botar Aí ele não dá Eu lembro mesmo Deu um toral d'águazinha ontem Não, eles sabem que já lá Tá chegando esse jeito Até que semana retrasada Tava todo dia Agora tá assim Um dia, assim, um dia não Ah, é? E sai de noite, né Choveu de Já foi de 3 a 6 Saber, Rodrigo, se ele vai trazer Eu disse que ia trazer o Siena, Rodrigo Pra fora Pra fora Rodrigo disse que ia trazer o O Lina, é o Lina Pra você que era o Siena Vou agora O Lina, é o Lina 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 O Lina, é 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 o Lina, é o Lina, é o Lina O Lina, é o Lina, é o Lina, é o Lina O Lina, é o Lina, é o Lina, é o Lina O Lina, é o Lina, é o Lina Tava conversando comigo ontem, mostrei o vídeo, ficou massa, aí a gente tava conversando por causa do menino ali, né, ele disse não é o A4 não, mano, o doido dele é mais deitadão, entendeu? Qual? Já viu, será? É o 3 A4, é A4? Ele é mais assim, mais, mais com o pesão, mas... Pô, eu tava conversando, esse aqui tem cara de serrar com corrente do cruz e do corolla. Ele aqui tem cara de serrar com corrente do cruz e do corolla. Aham. Né? O A3, eu acho. Ele tem cara de concorrer com cruz e do corolla, apesar de aqui ter... Parecia ser um degrau mais que eles. Parece ser muito melhor, mas eu acho que concorre, viu? Se bem que o cara for se acostumar com o carro, não tem nada demais assim não, né? É apenas diferente a Ultamar. O que é que temos aqui? O botão cromado, o teto solar, o botãozinho, pronto. Aqui a primeira impressão, a gente... Já tô achando um pouco mais normal. É isso mesmo. Eu acho que ele concorre com cruz e corolla. É isso. Agora foi colocado, tem LED. Tem os atributos dele, né? O cruz é partida remota, carregado de indução. Tem um teto solar só na... No cruz esporte, seis. Que é um plástico quase emborrachado. Tem uma camadinha de borracha por cima. Parece ser uma fibra de carbono com vidro por cima. É de vidro, mas uma fibra... Ainda não limpei a piscina, pessoal. Aquele vídeo lá já tá com uns oito dias. Vocês viram que eu disse que eu ia limpar. Uns seis ou oito dias. E hoje tá gostoso pra limpar. Tá todo sentadinho no chão, ó. Em cima tá limpo. Só passar... É tipo um rodo que você vai passando e vai aspirando. Passar uma buchona na lateral. Um banho pra baldear a água. Acho que eu vou já fazer isso, se não chegar aos carros. Mas eu tenho que lavar um cuid aqui do... Eu já vou com ele buscar. Pegar um cuidirinho da mãe dele. O Rodrigo, que é o dono da Frontier. E que veio com aquela bróis. Que a gente começou a lavar ontem. Disse que ia trazer um linha branco. E... Tá esse 10, que amanhã vai subir no reboque. Aqui é o Jefferson Ramos. Já, já lavasse 10. E segunda eu não quero abrir também, não. Se chegar... Se chegar um carro hoje ou dois, eu... E tá um domingo aqui sem fazer nada. Chegar esses dois carros aí, eu lavo logo tudo. Talvez bote o Renegade no meio também. Eu tinha começado a lavar... Ontem também, chegou a todo. Aí eu soltei o Renegade. Ele tem um lavadorzinho de farol? Tem um lavador de farol, ele? Não dá pra puxar. A Hilux, ela é meio saltada, né? Hã? A Hilux é meio saltada. Você dá pra puxar com a mão. É. Aí você dá pra guardar, ela tem um lombo. Não foi legal o acabamento de auliza. Tô sentindo o tanque, pessoal. Ela tá aqui, vai dar um... Ó. É legal que aqui não dá, ó. Parece quanto próximo a essa imagem, mas... Aqui dá. As três vezes que eu botei aqui, deu. Aqui no traseiro não veio muito, não. Hã? No traseiro parece que não pegou muito, não. Não, pegou a mão só na frente. É que eu acho que escorre, velho. Ele não... Ele não... Hã? Escorre pela coluna, né? Só pela coluna, justamente. Mas era pra ter vindo pra cá. Hã? Perdendo a coluna, deixa eu ver. Eles não botaram o apoia-abraça aqui atrás? Nem não, não. Eu acho que é lei, carro sedado. Não sei que não é nada de segurança e não interrompe, mas eu acho que... Minha mente era lei. O freio desse traseiro e o apoia-abraça. Carro sedado de... Sedado de luxo. Pois é, meu doido, lá é a 4. Tu sabia ou tu não disse ontem? Eu já tinha escutado, não vou saber a 4 dele. Tu disse atrás. A diferença é que lá é 1.4, tu vê que é 1.8, tu disse. E 2 anos mais... Aí tu disse que era 2 anos mais novo, tu disse lá. E aí é 6 anos de cabalho o quê? Mas tu falou que era 2 anos mais novo e 1.4. Aí tu não disse que era 1.4, não. Esse 18T... Será 18 kg de torque? Hã? Será 18 kg de torque? Deve ser. 18T, eu tô usando esse T agora que é o... E aí? Cheirinha aqui. Não? Cheirinha? Ah, é. É fumo. E aí, eu vou mais tu, é? É, vou. Vou levando ou tu? Não, não, mas você está pegando. Hã? Vou levar mais você aqui. É, não. Não, você acha que eu vou gravando e... E você faz o... Você mostra aí o que tem que mostrar melhor. Você pisa com... Deixa a porta aberta aí, né? Será que eu faço outro filme, hein, mano? Outro vídeo? Acesse só isso aqui mesmo. Eu ia gravar outro vídeo. Outro rolê, mas... Olha aí, porra aí. Deixa eu só ver se o cachorro está. Esse carro está todo trancado, vai. Cuidado, não tem? Eu dirijo melhor que você. Já bateu o papo aí, né? 5% de bateria. Aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Qualquer momento vai descarregar aqui. Acordei agora e não deixei nem a tomada. Vídeo 11 horas e 18 horas. Salvei. Lá no Instagram, Brita Almeida. E aí, né? A Esportiva. Essa. Colei no banco, cara. Eu não cantei no carro assim, não. Aquele pá de noite terceira foi quarta, mano. Ó. Eu pisei aqui quando eu dei aquela volta. Eu achei que ele pá de noite terceira foi quarta. Então, terceiro aí... Segurou. Estou colado no banco, gente. Estou aqui a dois sozinho, ó. Tu é doido, mano. Estou normal. Cara do Nore já, vai. Está ignorado. Ok? Cara do Nore ali. Claro. Estou pronto de dente na boca do lado dessa. A roda? A roda? A roda. Vou pegar aqui lá no posto lá, faz aí. Você não faz. Mas eu andei de noite, como eu disse no vídeo, né? No primeiro vídeo que eu fiz do teu, eu comentei. A gente vai dar um teste melhor que agora do GF. É mais... É lá foi de noite, eu não pisei, né? E eu não te gostou. O cara tinha acabado de comprar, né? Fica com pena do carro e tal. Nem de piso, eu acho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto